E aí pessoal, firmeza, estamos começando mais um vídeo aqui no Carros Rebaixados Olá, e hoje é um super mega encontro dos carros mais rebaixados Quem será que vai travar a lombada? É esse que a gente vai ver agora, vamos lá na mansão, onde está o pessoal Vamos ver como ele equipou o carro deles e fazer esse teste aí, fazer um rolezinho bem bacana Vem gravar com o nosso C2, está fixado nos comentários do vídeo, beleza? Já adquiriu a sua camiseta do canal, que também está aí na descrição e fixado nos comentários, fechou? Olha só aí o golfe que a gente montou, mano, esse aqui ficou pra bem Olha só, mano, muito rebaixado, mano, eu nem sei se esse carro vai conseguir passar da primeira lombada Olha só, o som também está bem legal, bem top, vou aqui fechar o porta-mala E vamos então agora, sentindo lá na mansão, ver como é que está o carro do pessoal, beleza? Vou aqui ligar meu carro, vai ligar meu carro aqui agora Ó, e anda muito o golfe, cara, vou passar o máximo possível aqui, evitar passar na lombada, cara A gente está na lombada ali, então vou dar meia volta pelo outro lado, que ali não tem lombada, ó, tá vendo? Por aqui já é bem mais tranquilo, então vamos pegar nosso golfe aqui, acelerar tudo Eita, olha só, mano, o carro, ele se mexe sozinho, cara, ó, está bem colado no chão Olha, se liga só pra vocês verem Ó, já estamos aqui, então chegando já perto da mansão Evitando assim todos os lugares que tem aí, é, lombada, mano Vamos virando aqui agora, a gente vai virar agora aqui de novo E vamos virar aqui agora, já estamos aqui chegando já perto da mansão, mano É isso mesmo, moleque Olha só, o pessoal já está tudo aqui, ó E aí, pessoal, salve, salve, cheguei E aí, beleza? Boa Ó, cheguei, pessoal, cheguei, mano E aí, com vocês tudo tranquilo? Tudo de boa? Tudo de boa Aí sim, mano, mostra o carro de vocês aí, mano O carro de vocês estão baixos também? Caramba Olha só essa Amarok, a roda é bem praticamente quase igual a nossa aqui, ó Tem Amarok, tem o Jetta bem rebaixado aqui, de quem? Do Força, ó Olha só Tem esse aqui também, ó Tem esse Golf aqui, Sportline, bem rebaixado Tem esse aqui, ó, do Pivete, ó Golzinho Quadrado, tem também Tem aqui o HB20 aqui também Do Wallace E tem aqui também, ó Nossa, esse aqui está rebaixado, hein, Gabriel? Caramba, mano E tem ali do PJ também, ó Olha só, mano, do PJ Ó, de Audi Nossa, isso é muito louco PJ, bota o seu carro aqui, mano Vamos ligar esse som aí Vamos botar esse som pra tocar? Bora É, bota Bora, bora Coloca aqui, ó Coloca aqui, ó Acho que o Wallace vai manobrar o carro dele aqui pra cá Já pra gente ligar o som E depois a gente faz um teste aí pra ver qual que está aí o mais rebaixado Fecha as portas, PJ Pode fechar Fecha todas as portas Pode fechar Fecha que é melhor Fecha que é melhor Vamos ver qual que vai ser o mais baixo aqui possível, mano Ó, coloca aqui, ó Aí, beleza Isso mesmo, pode colocar aí mesmo Será que o Wallace acha que vai colocar aqui o dele? Não sei Ó Coloca aqui mesmo, ô PJ Bota ali mesmo Deixa eu ver Já vai mais pra cá Já? Aí a gente, então Já começa, beleza? O HB20, ele está se posicionando Deixa eu ver É isso mesmo Tá se posicionando pra colocar ali Então pra gente inventar o call-son aí Mano, ligar tudo junto, mano Vamos ligar tudo junto Pra ver como é que tá, beleza? Então, pessoal Se liga só que esse som é pedrado Eu sou gentil, eu sou viz Eu sou gentil, eu sou viz E aí, mané, pessoal? Bora ver agora? Vamos lá agora? Bora ver qual que é mais o rebaixado aí Vamos no comboio, pessoal Vamos no comboio Seguindo aqui, ó Primeiro aqui vai a Amarok Depois vai o Jetta Depois aí vai o Golf Sport Line E assim a gente vai, beleza? Já vou me posicionar aqui já Aí você já encosta aí já, pessoal Pode ir colocando aí, ó Pode ir colocando aí já, ó Vamos ver, vamos ver Vou colocando um atrás do outro aí, ó Pode colocar, pessoal Um atrás do outro aqui, ó Pode parar aí, ô Jetta Pode parar, pode parar Vamos aqui parar aqui agora Ó, já vamos aqui parar E já espero então o pessoal se posicionar Beleza? Vamos esperar aqui, ó Beleza Parei meu carro aqui, ó Pode colocar atrás aqui agora, pessoal Agora então a gente vai ver Então os carros dos pessoal aqui, ó Todo mundo rebaixado, mano Coloca aqui atrás aqui, ó Dá essa ver aqui, ó Vamos formar no filo aqui, ó Pessoal, pode vir formar no filo aqui, ó Aí eu vou ganhando vocês Vocês colocam ali Vixão, o outro ali já colocou ali, moleque Esse está o braço hoje, hein, pessoal Bota aqui, PJ Coloca aqui, ó Atrás aqui, ó Pode ir colocando aqui, ó Atrás do Jetta aqui, ó Beleza Os pessoal já estão se posicionando aqui, ó Entra, pessoal Hoje está tudo bração, hein Coloca aí, ó Aí, ó Boa Olha só, mano Só carro pesado, moleque, ó Olha o carro aqui Tudo do pessoal, mano Pode ir colocando aí, pessoal Vamos colocar no finalzinho da fila aí, ó Para ficar bacana Ó O da maior que já está aqui Cara, a gente vai andar assim Até a primeira lombada Aí a gente vai testando um por um, beleza? Para ver quem vai passar e quem não vai passar Fechou? Pode colocar lá, ó Vamos lá Vamos aí, pessoal Vamos embora, vamos embora Vamos lá Vamos seguindo no comboio aí Vamos embora Pode ir, Nubiu Pode ir, Nubiu No comboio Pode ir, pode ir Vamos aí, vamos aí Vamos aí, vamos aí Vamos aí Vamos ver Eu quero ver na hora que chega na primeira lombada, hein Pode ir no reto, pessoal, pode ir no reto Pode ir no reto, tem uma lombada ali pesada Pra nós, pera aí, opa Vamos aí, vamos aí, mano Aqui, ó, tem uma lombada aqui top, ó Vamos aí, pessoal, no comboio, mano Vamos andando devagar aí, pessoal, vambora Ó, aqui, ó, para todo mundo Para todo mundo, para todo mundo agora Para todo mundo, pode parar, para todo mundo Para na fila aí, vamos fazendo fila aí, opa Calma aí, velho Pera aí, vamos fazendo fila aqui, ó Pera aí, pera aí, pera aí Vamos atrás aí, PJ, lá para trás, lá Vai começar daqui, pessoal, de mim aqui, ó Vamos começar aqui, daqui agora Vamos se posicionar todo mundo aí, ó Vamos se posicionar todo mundo para ver o que vai passar Nessa lombada aqui, beleza? Ó, então vem primeiro aqui Deixa eu ver aqui, vai, forma fila aqui, mano Aqui, ó, viu? Vem para cá, atrás do PJ aqui, ó Vem para cá, ó Já formando fila aqui, já o força também vem aqui, ó Pode vir aqui atrás do PJ mesmo, mano Ó Vamos ver aqui, ó, beleza, então você vai ser o primeiro O Arce vai ser o primeiro, ó Será que ele vai ser o primeiro, velho? Ó, ixi, o dele já travou, mano Já travou, pode vir, ó, força Pode vir Vem para cá, então Passa você agora Passa você agora Vamos ver se você vai travar Pode passar, pode passar Passa aí, passa aí Olha só, moleque, ó Pode ir, mano, ó Passou, mano Passou, fica ali, ó Já estaciona ali, ó Vem o próximo Vem, Bill, vem, Bill Pode vir, Bill Pode vir você agora Pode vir, Bill O Damarok Tomou o Dowdy, tomou o Dowdy Tomou o Dowdy, pode vir, ó Será que ele vai travar, moleque, ó Pode ir, mano, pode ir Ó Ixi, o do Arce, ó Ixi, travou Ó Eita, mano Eu vou empurrar, eu vou empurrar, vai Ixi, travou, vai Pode ir Pode ir que eu estou empurrando aqui, ó Pode ir, pode ir Aê, boa Vem, Bill Pode vir, Bill Pode vir Ó, vamos ver Ixi, o outro ali engasgou mesmo Pode vir, Bill Vamos ver se a Amarok dele vai Travar ou vai passar Ixi, travou também, mano Vou empurrar aqui, Bill Pode ir, vai Vai lá que eu vou empurrando Pode ir Pode acelerar aí, mano Pode acelerar Pode acelerar que eu estou empurrando aqui, ó Pode ir, mano Vamos lá Vamos aqui empurrando aqui junto Eu empurro aqui, todo mundo aqui Aê, foi Pode vir agora, ô Ô Savego Pode vir, olha Nossa, esse aqui está baixo, hein Você é doido Vamos empurrar ele Ajuda aqui A empurrar aqui, ó Pode ir, mano Vamos lá Acelera aí, acelera aí Ajuda ele aqui, ó Ajuda ele aqui, ó Ajuda ele aqui, vixi, mano Travou, mano Vai, vai, vai Pode ir, pode ir Vai que eu estou empurrando aqui você Vai Acelera, mano Pode ir, pode ir Aê, agora vem o golzinho Vai, golzinho Será que vai travar o golzinho? Pode vir, golzinho Vamos ver se ele vai travar aqui, ó Pega aí Vamos ver aqui do golzinho aqui agora Ixi, o do golzinho está aqui, mano Será que ele vai conseguir passar, mano? Vamos ver, vamos ver, ó Vai passar? Ah, passou, mano E o Sportline? Será que ele vai agora? Vai, golfe, Sportline Cadê ele? Vamos ver se ele vai agora? É agora ele, hein É agora ele, moleque, ó Vamos ver Vem, golfe Vem, golfe Pode ir, pô Esse aqui vai travar, mano Vamos lá, ó Ixi, ó Nem passa, mano Nem passa, velho Pode vir, pode vir Vai, vai, vai Ah, passou, mano Aí sim Agora é minha vez, hein Agora é minha vez, hein, pessoal Será que vai passar? Será que vai travar, mano? Agora é tu, hein Vamos ver Calma aí, calma aí, força Pera aí Calma aí, mano Pera aí Vamos lá, vamos lá Vamos ver como vai passar O moleque será que vai Ixi, vai, vai passar Passei, mano Passei, velho Caramba, então só alguns travou E outros não travaram, mano Vou deixar meu carro estacionado aqui E eu quero, então A opinião de vocês Qual o carro que é o mais bonito, mano Qual o carro de vocês aqui Que tá mais um rebaixado E o mais bonito Já deixa aí nos comentários do vídeo Beleza, pessoal? Então aqui a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, pessoal Tamo junto É nóis Até o próximo encontro de carros rebaixados Valeu